Tem glória neste lugar Cheio de glória este lugar está Ouço um lindo coral De anjos e crentes a Deus glorificar Olha o varão de branco Passando por aqui Este lugar é santo Já posso sentir que o céu desceu neste lugar É glória que sobe, é glória que desce É o poder de Deus que nos aquece Tem anjos voando pra lá e pra cá Abra a boca e glorifica, deixa o fogo te queimar É glória, tem glória, tá cheio de glória Já ouço os irmãos em mistério falar Não fica aí calado sem glorificar Com o Espírito Santo Jesus quer te batizar Batiza, batiza Jesus derrama, derrama poder O mundo fala, o cego vê, o coxo anda Milagres vão acontecer, você vai ver Receba, receba um som Abra a boca da glória, irmão Vale em línguas, glorifique, profetize Mergulhe neste mistério, se envolva nessa glória Tem muito fogo, tem sinais e maravilhas E no meio do poder Jesus entrega a tua vitória Este lugar está cheio de glória Aleluia! É glória que sobe, é glória que desce É o poder de Deus que nos aquece Tem anjos voando pra lá e pra cá Abra a boca e glorifica, deixa o fogo te queimar É glória, tem glória, tá cheio de glória Já ouço os irmãos em mistério falar Não fica aí calado sem glorificar Com o Espírito Santo Jesus quer te batizar Batiza, batiza Jesus derrama, derrama poder O mundo fala, o cego vê, o coxo anda Milagres vão acontecer, você vai ver Receba, receba um som Abra a boca da glória, irmão Fale em línguas, glorifique, profetize Mergulhe neste mistério, se envolva nessa glória Tem muito fogo, tem sinais e maravilhas E no meio do poder Jesus entrega a tua vitória Fale em línguas, glorifique, profetize Mergulhe neste mistério, se envolva nessa glória Tem muito fogo, tem sinais e maravilhas E no meio do poder Jesus entrega a tua vitória Glória, glória, glória É só dar glória